Fala galera, beleza? Trouxe hoje aqui uns midzinhos Eu não sei se esse ritmo é balada Ou se é pop, enfim Serve aí pra gospel também Um rapaz me solicitou pra me fazer Por encomenda aí E eu pensei que tal eu trazer pro canal Aqui pra galera também adquirir Então quem quiser adquirir Vai tá na descrição aí o meu contato, tá? Vamos ouvir então aqui Mais alguns midz E lembrando, mid dá pra alterar a velocidade, né? Por exemplo, aqui tá em 74 bpm, né? Se eu pegar e quiser colocar 80 E não perde a qualidade, né? Porque o mid é só informação Tá? Então dá pra apunhar a velocidade Que quiser e continua com a mesma qualidade, tá? Eu vou deixar em 74 Que foi a velocidade que eu fiz Que pra vocês ouvirem Mas vocês vão poder colocar Na velocidade que vocês quiserem, tá? Lembrando Todos os arquivos que aparecerem no vídeo Estarão no pacote Beleza? E é só entrar em contato comigo Pela descrição aí do vídeo E aí Tchau! Tchau! Então galera, só para lembrar aqui, eles estão em uma pastinha Que eu já fiz eles aqui, põe em uma pastinha, são em torno de 31 arquivos em MIDI Estão todos aqui, então é bem fácil você encaminhar eles para dentro da DAW É só você arrastar para qualquer DAW que você tiver aí, eu vou colocar aqui embaixo Estão todos aqui, os mesmos do vídeo Então, 31 MIDI, eu não lembro onde eu parei, agora me lasquei Mas é esses MIDI que estão aí, eu vou colocar em qualquer lugar aqui para vocês continuarem ouvindo Beleza? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal